Oradores defendem papel da academia na promoção do patriotismo. O AM inaugura Centro da Língua Portuguesa. Saudações, está no ar mais uma edição do Jornal da Comunidade. Bem-vindos! Oradores defendem papel da academia na promoção do patriotismo. A oradora e docente da UEM, professora doutora Benigna Zimba, defendeu que para a academia promover o patriotismo é fundamental haver um conhecimento profundo sobre o papel que cada cidadão individual e coletivamente desempenha na sociedade, bem como uma clareza sobre o significado da cidadania em Moçambique. A acadêmica defendeu esta tese nesta terça-feira, no campus principal da UEM, durante uma palestra subordinada ao tema O papel da academia na promoção do patriotismo em Moçambique, organizada pelo Centro de Coordenação dos Assuntos do Gênero da UEM, no âmbito das celebrações do Mês da Mulher. Quando nós falamos de patriotismo, cada país tem o seu nível de patriotismo, tem a sua qualidade de patriotismo. E nós pensamos que foi extremamente importante, extremamente significativo. Quando os moçambicanos dizem, moçambicanos da nossa academia moçambicana, dizem que é conhecer o significado da academia em Moçambique, no nosso país. Conhecer os direitos e deveres do cidadão, por exemplo, criando a consciência da necessidade de ir votar, este é um ano de eleições, é extremamente importante que esta noção, esta consciência surja, contribuindo para a construção de diálogos a nível político, de modo a promover o bem-estar, bem como o desenvolvimento social e econômico integrado, respeitando a diversidade cultural e étnica do nosso país. Na ocasião, o reitor da UEM, professor doutor Manuel Guilherme Júnior, reconheceu o papel da mulher no processo de construção do país. E a universidade tem esta responsabilidade de educar a sociedade e, por isso, tem que educar também as mulheres. Aqui falo de educar no sentido mais amplo, não é formar, mas também capacitá-las para os desafios que o contexto global, mas também nacional, nos coloca. A UEM é sempre um espaço de produção de conhecimento científico e de debate de ideias. Isto inclui ideias sobre a pátria também, não só as ideias científicas, mas as ideias também sobre a pátria moçambicana, mas as ideias também sobre os cerca de 50 anos da nossa independência. E nós fazemos isso no sentido de sempre procurar construir, mas também falar de amor à pátria, em particular desta pátria de erróis. O mês da mulher, que no presente ano é comemorado sobre o lema, investir na mulher é acelerar o progresso. O mês da mulher, que envolve as seguintes datas, 4 de março, dia do destacamento feminino, 8 de março, dia internacional da mulher, 16 de março, dia de criação da mulher moçambicana e 7 de abril, dia da mulher moçambicana, instituído em homenagem à heroína Josina Machel, pelo seu papel ativo na luta pela libertação do país e pela emancipação da mulher. O EIM inaugura Centro da Língua Portuguesa. A Universidade Eduardo Mandlani inaugurou nesta segunda-feira o Centro de Língua Portuguesa, uma unidade que visa desenvolver programas de ensino de fórum cultural, bem como lecionar curso de língua portuguesa. A unidade irá promover a formação especializada de docentes de língua portuguesa e das culturas da CPLP, formar docentes e professores de língua portuguesa para lecionarem nas instituições de ensino superior e médio dos Estados-membros da SADEC. E penso que será muito importante nós aproveitarmos este Centro de Língua Portuguesa para trazermos também conhecimento da língua que se fala em Moçambique e da língua que se escreve por moçambicanos para Portugal e para outros hemisférios da CPLP e do mundo. E isto é muito importante. Nós temos algumas catras que já dão luz, que já reconhecem o valor de escritores e escritoras moçambicanas, mais poderemos fazer nesse sentido e também reconhecer o papel que a Universidade Eduardo Mondelano tem feito no sentido de criar dicionários, de criar conhecimento, de criar partilha de conhecimento em língua portuguesa. O reitor da UAM, professor doutor Manuel Guilherme Júnior, apelou que o Centro seja uma instituição que vai contribuir para a materialização da missão de inovação e extensão universitária. Queremos, por isso, que o Centro de Língua Portuguesa, Instituto Camões da UAM, seja uma instituição que contribua para materializar a nossa missão de inovação e extensão universitárias, abrindo espaço para capacitação e treinamento dos professores secundários em Moçambique, incluindo para a melhor capacitação dos futuros leitores de língua portuguesa na região subsaariana de África, com o envolvimento dos nossos docentes, estudantes, particularmente os da pós-graduação. Com efeito, são notórios avanços nesse sentido. Por isso, queremos saudar a Faculdade de Letras e Ciências Sociais por este evento e, sobretudo, por poder mobilizar parcerias estratégicas que contribuam de forma decisiva para uma rápida internacionalização da nossa instituição. O evento contou com a participação do embaixador de Portugal, acreditado em Moçambique, quadros da Embaixada de Portugal, docentes, estudantes e CTA da Faculdade de Letras e Ciências Sociais, dentre outros convidados. Foi marcado pela assinatura do Protocolo de Cooperação entre a UAM e o Instituto Camões, que visa promover a língua portuguesa. Reitor apela à sincronização das unidades para solucionar desafios. O reitor da UAM, professor Dr. Manuel Guilherme Júnior, reiterou que a instituição que dirige continuará empenhada para solucionar os vários desafios que a Universidade enfrenta. Entretanto, apelou total comprometimento e maior sincronização das unidades para conjuntamente encontrar soluções para os vários desafios da instituição. O reitor fez este apelo em resposta às preocupações apresentadas pelos funcionários da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da UAM, com destaque para as reformas que estão a afetar principalmente técnicos, deixando os laboratórios sem pessoal e dificuldades no deselfandegamento de equipamento laboratorial. Temos de estar todos, neste momento de dificuldades e desafios, temos de estar todos unidos para lidarmos com esses desafios. E aqui a compreensão é muito importante. A Universidade tem estado a fazer um grande esforço. Não está a descansar relativamente aos desafios que nós temos, a essas situações que foram aqui referenciadas pelos colegas. Estamos conscientes disso. Vamos continuar a trabalhar. Todos os colegas vão continuar a trabalhar. E vocês estão a fazer a vossa parte e muito bem. Então continuamos a manter a nossa instituição com a dignidade que ela merece. Durante a visita que efetuou aquela unidade, o reitor reconheceu o trabalho que a FAEF tem estado a realizar, principalmente na formação de estudantes de pós-graduação e na pesquisa. Além de manter contato de forma separada com o corpo técnico-administrativo, docentes, investigadores e estudantes, o reitor visitou alguns laboratórios, como o de solos, de tecnologias de madeira e ainda a clínica fitossanitária, uma unidade vocacionada no diagnóstico de doenças de plantas, identificação de pragas agrícolas, identificação de plantas infestantes e análises de solos e folhas. Roberto Tebana aponta o índice de ciclo de negócios como ferramenta importante para auxiliar investidores. O economista moçambicano e docente da Faculdade de Economia da OIM, Roberto Tebana, defendeu que o índice de ciclo de negócios poderá ser uma mais-valia aos agentes econômicos nacionais e investidores, explicando que se trata de uma ferramenta que auxilia o processo de tomada de decisões relativas ao negócio, ou investimentos. O académico falava recentemente no campus principal da OIM durante um seminário organizado pelo Núcleo dos Estudantes da Faculdade de Economia da maior e mais antiga instituição de ensino superior no país, que decorreu o seu lema Indicadores de Ciclos de Negócios de Moçambique. Eu estou a fazer isto mais com a intenção de utilidade para o governo, para as políticas públicas, de utilidade para o setor privado, mas de utilidade académica também. E não há nada melhor a fazer nessas circunstâncias que vira o setor académico, porque é aqui onde, de facto, as metodologias, as técnicas podem ser desafiadas, pelos docentes, pelos estudantes aplicados, e depois também motivar. Eu estive aí a falar com jovens do primeiro ano que estiveram ali e vieram dizer, olha, estão mais motivados ainda para estudar a economia. Fez saber que as primeiras informações relativamente ao índice de ciclo de negócios serão disponibilizados dentro de seis meses. Além de trocar experiências com estudantes da Faculdade de Economia da OIM, o académico tenciona apresentar o projeto em outras instituições de ensino superior. É preciso que este instrumento seja um instrumento que seja testado pelas pessoas que, no dia a dia, têm um trabalho científico de analisar a economia, estudar a economia, e as academias são esses lugares. Acompanhe agora o momento cultural para esta edição. 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 O que é isso? O que é isso? Por hoje é tudo, grátis pela atenção dispensada e até a próxima!